Não posso negar, vou abrir alas que eu quero passar, rosa de ouro é que vai ganhar, rosa de ouro é que vai ganhar, rosa de ouro é que vai ganhar. Rosa de ouro é que vai ganhar, vou abrir alas que eu quero passar, eu sou da lira, não posso negar, eu sou da lira, não posso negar, vou abrir alas que eu quero passar. Eu participou, não tem como começar melhor o carnaval do clube, depois de vários anos, ano passado nós conseguimos resgatar o carnaval, com esse tipo de festa, com balacobaco, tocando só marchinha, só subredo, uma coisa bem familiar, bem legal. Eu acho que quem veio ano passado adorou e esse ano não está melhor ainda. E esse evento com certeza daqui a uns 4, 5 anos vai estar tradicional, vai fazer parte do carnaval de São Roque. E um detalhe importante que é parte da renda para o lar Mãe da Providência. Isso, uma parte da renda vai ser ensinada ao lar Mãe da Providência e nós vamos estar divulgando isso em segunda-feira, depois do resultado. Opa, e temos aí outros eventos, tem matinê, mas antes tem a feijuca do Sinésio e o azul e branco. Aí sábado que vem a gente vai fazer a feijuca do Sinésio, que vai ser uma novidade também esse ano, porque a feijuca sempre era a semana antes do carnaval. Nós estamos querendo homenagear ainda mais o seu Sinésio, que ele merece todas as homenagens aqui do clube. Então nós vamos fazer no sábado de carnaval a feijoada dele, do domingo a matinê. E na segunda-feira o tradicional azul e branco, está todo mundo convidado, cidade inteira, região, todos estão convidados a participar do carnaval do clube. E tem o Zé Pereira ainda. E o Zé Pereira que também vai sair, mas outra novidade também é que o Zé Pereira vai sair pela primeira vez na Bandeirantes. A gente conversou com a polícia e com a prefeitura e a gente achou melhor não sair mais daqui no centro da cidade, por causa de questão de segurança, de responsabilidade até, né? E a gente vai sair, vai seguir a recomendação da PM. Nós vamos sair na Bandeirantes, com o condado tudo organizado, bem feitinho, né? E vai ser uma experiência nova, vai ser legal. Hoje é o nosso primeiro evento de carnaval, que vem aí o Abre Alas, que é um evento que vem para se consolidar daqui três, é o segundo ano nosso, né? Mas daqui três, quatro anos é um evento que vai dar certo. E daí vem o restante, né? Que é a feijoada do cinésio, vem as matinês que nós vamos fazer e vem aí o nosso grande baile que é o azul e branco, a noite do azul e branco. Isso aí, e o que a gente vai percebendo é a renovação, né? Entrevistava o seu pai, agora entrevistando você. Aliás, são bem parecidos, né? Mas vai tendo essa renovação, é a sequência do clube. É, na verdade isso para nós é uma satisfação, né, Wander? Porque a gente viu o clube crescer desde pequeno e a gente quer que isso aqui cresça cada vez mais, né? Hoje a gente sabe que o carnaval de salão é cada vez menor, mas a nossa ideia é resgatar isso cada vez mais. E eu espero aí contar com a colaboração de todos aí para prestigiar os eventos do São Roque Clube. É, eu sempre curti muito o carnaval de São Roque. Eu fui fundador do bloco Ula Ula, fizemos dez anos de Ula Ula e a gente sempre presente. O espírito de carnaval nunca morre, né, na verdade. É muito importante esse evento do São Roque Clube. Pobre alas, porque resgata os carnavais antigos, tudo. E eu espero que tenha isso por muitos e muitos anos, entendeu? Isso é extremamente importante, junto ao São Roque Clube. Esse evento que eles estão fazendo aqui vai perdurar, se Deus quiser, por bastante tempo. Vai fazer parte do nosso calendário. E é um prazer ter bastante gente aqui, junto com nós aqui. Você também agradece a divulgação e é muito importante. E queremos que o ano que vem, mais pessoas ainda, para compartilhar com a gente esse momento de alegria. É isso aí, vai tendo renovação. Já teve a fase da escola de samba, dos blocos. Mas a noite do azul e branco, tá lá, é a tradição. A noite do azul e branco é a melhor noite de carnaval de São Roque. Eu quero aqui convidar todo mundo para vir, para estar presente, porque vale muito a pena. É a melhor noite de carnaval de São Roque. É a melhor noite de carnaval de São Roque.